Olha, tem um curitibano feliz da vida que vai vir até a Hyundai Islavel e vai buscar o seu HB20 top branco com máscara negra. Itamar, conta pra mim, veio, fechou o negócio e tá recebendo o carro agora? Esse que você está vendo aí na sua telinha, o cliente veio até a nossa concessionária, escolheu, fez o pedido e agora é mais um cliente HB feliz. Ele vai levar o carro dele embora, HB 1.6, completo, ar-condicionado, direção hidráulica, airbags duplos e ABS, tá? Gente, o que você está aí esperando? Venha fazer o pedido do seu carro e seja também mais um cliente feliz, HB Hyundai. Eu adoraria destilar com HB20 branco, que é a cor no momento, com máscara negra, olha, top de linha esse aqui. Mas tem versões 1.0 e 1.6, né? Na motorização 1.6 são 4 versões, na motorização 1.0 são 3, mas venha que vai ser o modelo que você for escolher. Vem pra cá porque tem negociação especial pra você cliente Shop Tour. Tudo isso aqui na Avenida das Torres? Número 2300. Telefone? 3556-2300. Seja um sortudo você também, corre pra cá. Vem buscar o seu.